Vamos lá. Aqui, senhora. Não deixa de comprar Fofíssimo, o amaciante mais fofo do mercado. Trocaram a minha fechadura, sabia? Ô, meu filho. Fomos despejados. Surpresa! Mãe, Tony? Seus anjinhos! Oi, mãe, mãe! Quem é essa daí? A adotada? Eu sou a Valentina e essa é o Luiz Otávio. Minha filha querida, é só por essa noite. Eu viajo super cedo amanhã. Vai pro aeroporto. A gente segura a barra aqui. Vocês dois juntos vão botar fogo nessa casa. Relaxa, né? Tchau, Tony aqui. Tchau, mamãe. Tchau, dá tchau. Vamos dar tchau. Perdeu, vovó. Já sabe o ônibus que pega pra voltar? Vocês vão precisar, embora sozinhos hoje. Agora a gente tem que focar em sobreviver. Pode levantar. Que isso, garota? Por acaso, o sofá é seu? Você tem mil coisas pra fazer. Arruma minha mochila aqui. O tio tá cagando, tá? Arruma você. Vem aqui cuidar dos seus irmãos. Aquelas crianças remelentas, asquerosas, correndo peladas pela casa. Não dá, não. Você tem que me levar na minha aula de futebol agora. Chuta umas bolas na parede, no teto. Mas pode? É coisa que morre? Acho que não. Isso não é coisa que morre, pode. Quanto gostarinha diferente pra mim? Era uma vez o... O Bop. O quê? Junta. Que brega. Gostinha. Nós estamos muito preocupadas com o João. Eu vou ler pro senhor as últimas provas dele. Qual o herói de O Guarani? Do Guarani eu não sei. Mas do Barcelona eu tenho certeza que é o Neymar. Muito bom. Quanta seriedade, gente. Onde está a bolinha? Aqui. Errou. A Madora não sobrevive na cadeia. Tio, continua aquela história? A do Bop? É. Você gostou, né? Então, o Capitão Nascimento e os amiguinhos dele descobriram que agora o inimigo era outro. O que é o Pedro? O que é? O que é o Pedro? O que é o Pedro? Aorangado não sobrevive. O que é o Pedro? Ele, ele e o Paulo? O que é o Pedro? O que é o Pedro? O que é o Pedro? Obrigado.